E olha só, o prefeito da capital Boa Vista, o prefeito Arthur Henrique, esteve visitando o novo centro especializado em reabilitação que está quase pronto. Um centro que irá beneficiar a população boavistença. O CER2 fica no bairro Silvio Botelho e terá uma capacidade para atender cerca de 400 crianças com deficiência física e intelectual, garantindo diversos atendimentos especializados com mais qualidade de vida, suporte e inclusão. Essa grande obra é um compromisso da Prefeitura Municipal de Boa Vista e do prefeito Arthur Henrique, que pensa na população boavistense e trabalha em prol dela. Pessoal, Boa Vista vai continuar no caminho certo, com obras por todos os lados. E hoje eu estou visitando uma das obras mais importantes, que já vai ser entregue no início da próxima gestão. Eu estou visitando o CER2, é um centro especializado em reabilitação infantil, que vai atender crianças com deficiência tanto intelectual quanto deficiência física. É uma obra que iniciou ainda esse ano e já está na fase de acabamento. Essa é uma obra bem grande, aqui nós estamos na recepção e logo na frente a gente chega nos nove consultórios. Aqui é onde as crianças vão receber o tratamento adequado, com profissionais dos ramos de terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, pedagogia, entre outros. Além dos consultórios, aqui nós temos uma área com cinco salas onde vão ser realizadas atividades de terapia ocupacional, tanto individual quanto em grupo. E aqui nós temos esse grande ginásio, onde serão realizadas atividades de reabilitação física. Aqui vão ter equipamentos de ginástica, equipamentos de estimulação elétrica, macas, bolas, cadeiras, escadas, tudo isso para atender algo em torno de 400 crianças por mês. É importante lembrar que nós já temos dois centros de reabilitação infantil funcionando em Boa Vista. O mais antigo deles é o Centro de Educação Integrada, no bairro dos Estados. O segundo foi inaugurado na minha primeira gestão, que é o Centro de Transtorno de Espectro Autista, no São Vicente. E o CER2, que vai funcionar no Silvio Botelho, é o mais completo deles, porque além da reabilitação intelectual, como os outros dois, aqui também teremos a reabilitação física para as nossas crianças. Valeu! O novo centro está em fase de acabamento e logo, logo estará pronto para atender a população boavistense. Um pedido dos roraimenses, dos boavistenses, que foi atendido pelo prefeito Arthur Henrique, na sua gestão, realizando um grande trabalho na Prefeitura Municipal de Boa Vista. Bruce Viana, para o Hora da Verdade, Roraima.